Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Magria. E se nos anos 2000, enquanto você assistia a TV Globinho, quando fosse para os comerciais, aparecesse algo tipo... Isso. HGC Canal 5, ao serviço da comunidade. Pedimos ajuda para localizar a Victor Gama Tavera, de 20 anos de edad. Se ignora seu pradero desde o ano de maio de 2000. Esteva Mendoza Juárez, de 24 anos, se ignora seu pradero desde o 29 de abril. Isso era o que acontecia durante a programação de um canal infanto-juvenil do México, o chamado Canal 5. Uma parte do comercial era dedicado a pessoas desaparecidas, com uma estética bizarra, algumas fotos das pessoas quase reconhecíveis e um narrador que resumia o que se sabia delas. Esse comercial era chamado de Servicio de la Comunidad. E, na verdade, acontece dos anos 80 até os dias de hoje. Mas de forma menos macabra. Muitos adultos do México atualmente lembram de ter medo desse comercial quando eram menores. Provavelmente o pequeno de uma criança... Era tipo aquele, não comercial da Globo, mas quando vinha aquele... Quando, tipo, você tá vendo um negócio normal, não interessava que horário que era, tá ligado? Aí vinha aquele... E quando eles botavam essa merda era porque era, de fato, uma merda. Que tinha acabado de acontecer. Mano, uma coisa muito séria mesmo. Aí eu lembro... Pô, eu tô falando isso aqui quando eu era pequeno, eu ficava arrepiado. Eu fiquei arrepiado só de lembrar disso, tá ligado? É sinistro. É engraçado que eles botaram uma vinheta pra essa parada que, mano... Todo mundo, quando ouve esse negócio, já fala... Caraca, deve ter acontecido alguma merda muito grande pra eles colocarem essa vinheta aí. Já tem um tempo que eu não vejo. Até porque também não assisto muito Globo, tá ligado? Mas, na época, pô, meu irmão, não interessava... Talvez não teve o Globinho ali. Putz, cara, aí o negócio era ruim, hein? Dava até medo. Como alguém poderia assumir assim, tomare que nunca aconteça comigo. É o que pensavam na época. Por causa dessa lembrança de medo, anos depois, creepypastas foram criadas ao redor desse serviço. Vídeos e mais vídeos de youtubers eram feitos em cima desse pavor. O que a gente vai falar hoje é de um suposto mistério envolvendo uma pessoa específica que apareceu nesse comercial. Quem? Selena Delgado Lopes. Ela virou um nome bem grande na internet nos últimos cinco anos. Com muitas coisas terríveis envolvendo o nome e o rosto da garota. Mas por quê? Porque especificamente ela, de tantas pessoas que apareceram ao longo dos anos no comercial, quem é Selena Delgado e por quê ela virou uma lenda urbana? Dê, rapaz. Por quê? Por que será? Que a foto dela tava estranha? Ela tava careca? Evento. Selena Delgado. Selena Delgado é um patrão de rostros artificiales. Os rostros são construídos artificialmente e simulam ser caras humanas. Que porra é essa, bicho? Tá que pariu. A história da Selena é muito mais famosa nos países hispânicos. Alguns de vocês talvez não conheçam, então vou resumir pra vocês. Ela é mais ou menos contada da seguinte maneira. Entre 2000 e 2002, uma garota chamada Selena Delgado Lopes, de 18 anos, some no dia 22 de abril, em uma região da cidade do México. Ou pelo menos, é isso que diz o narrador do comercial. Selena Delgado Lopes, de 18 anos, extraviou no dia 22 de abril, em uma delegação Álvaro Borgão. Caraca, pior que... Nossa, uh, 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 uh. Tô vendo esse... Esse cara falando, esse narrador, esse jornalista lá, falando desse jeito, com esse áudio de antigamente, com a imagem bugada, com a foto dela preta e branca toda estourada. Caraca, dá uma sensação de terror, de coisa antiga, tá ligado? Mas de terror ao mesmo tempo. Pô, agora eu entendo o que a galera ficava com medo desse comercial aí. Apesar de ter vários desaparecidos junto dela, ela era... diferente. Por quê? Dizem que a Selena aparecia muitas e muitas vezes no Servicio de la Comunidad. Por quase uma década. Ela sempre tava lá, aparecendo de novo e de novo. Toda vez que as crianças iam assistir os desenhos e o comercial passava, além de ver o anúncio com muita gente desaparecida, também viam o nome, Selena Delgado, e seu rosto com má qualidade, te olhando fixamente. O tempo foi passando e algum tempo pouco antes de 2010, Selena deixou de ser listada no serviço como desaparecida. Podia ser uma boa notícia, mas pesquisando por ela pela internet, não tem nenhum sinal de uma pessoa chamada Selena sendo encontrada. Na verdade, não tem um registro que um dia ela sequer tenha desaparecido. Nada. Mesmo surgindo por tanto tempo na TV, nenhuma menção ao sumiço dela aparecia nas pesquisas. Opa, salve aí, Deadpool TV, deu 5 reais aí, muito obrigado aí, cara. Tamo junto. É como se ela nunca tivesse existido. E assim ficou o mistério. Até que em 2015, um canal aleatório... Não, Dani, isso é 5 minutos de vídeo. Se você tiver algum vídeo aí, que você queira que eu veja aí 5 minutos, pelo menos, manda pra mim. ...do YouTube postou alguns comerciais no serviço de uma comunidade, e lá tava ela de novo. Esse vídeo fez ressurgir a dúvida. Por que não dá pra encontrar nada dela por aí? E por que ela seria, supostamente, a única ter ficado tanto tempo sendo colocada na TV? Obviamente existem chances dela nunca ter sido encontrada. O retrato dela de extrema má qualidade, provável que a melhor fotografia que a família dela tinha na época, talvez tenha contribuído pra isso. Ainda assim, e se ela realmente nunca existiu? E por isso, não dá pra encontrar nenhuma informação dela. Existe um vídeo de um canal que posta umas coisas meio esquisitas, que prova que o rosto dela foi gerado artificialmente, e nunca existiu uma Selene. Tudo isso tentando encontrar o padrão cinético do rosto dela, usando uma coisa chamada, constância de tal. Dados, os rostros que melhor se adaptaram ao padrão cinético, são de pessoas que não existem. Depois disso, acabou surgindo algo ainda mais bizarro. Uma suposta gravação de um outro dia, que ela apareceu no serviço, com um rosto assustador bugando na tela. E esse rosto também parece que foi gerado de maneira artificial, dando ainda mais veracidade a essa teoria. Uhul! Tá, 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 tá bom, tá bom. Mano, cruzes, mano, olha, não sei se dá pra ver, mas... Deu arrepio, deu arrepio, na moral. Caraca, bicho, que merda! Doas começaram a dizer que lembram dessa gravação quando criança também, servindo como testemunho para o vício não ser falso. Teorias e mais teorias começaram a surgir. Sendo uma delas e a mais comentada, que o rosto de Selene seria uma amostra geral de todas as garotas que desapareceram ao longo dos anos. Um estereótipo de garotas tipicamente sequestradas do México. E os criminosos buscavam esse tipo de garota para ser mais difícil encontrar elas, por causa do rosto genérico. Selene nunca teria existido de verdade. Mano... Para deixar as coisas ainda mais suspeitas, se isso do rosto gerado artificialmente for verdade, o canal 5 que transmitia a ela por anos e anos tem algo envolvido com isso, certo? Com base nisso, pesquisando algumas coisas sobre o canal 5, a gente descobre que a empresa também está envolvida, com algumas outras publicações feitas de madrugada no Twitter, de vídeos completamente grotescos, estranhos e nojeitos. Mas não era só isso. Um desses vídeos no Twitter levavam o nome de Selene. Porque é um canal com foco no público infanto-juvenil, com programação feita para ter algumas dedicatórias a pessoas desaparecidas, sendo que por si só o comercial já era estranho o suficiente, a ponto de causar desconforto em muitas crianças da época, pelo teor assustador e fora de tom dos desenhos, começaria a postar uns vídeos tão, mas tão bizarros. É isso que o pessoal se perguntava tanto. Por isso que o caso foi se tornando cada vez mais comentado e falado. A teoria de que a Selene era só uma criação do canal por causa dos tweets, se tornaram ainda mais acreditáveis. No final das contas, quem era, ou melhor, o que era Selene Delgado Lopes? Por que exatamente o canal 5 criaria ela e a colocaria no lugar de pessoas reais por anos e anos? E eu tenho a resposta. E por quê? Por quê? Fala pra mim. Embora eu tenha mais ou menos um motivo, uma ideia, me la dizendo. Vamos ver se é a mesma coisa que eu tô pensando. Porque a maioria das coisas obviamente foram inventadas e não tem nada de assustador num grande geral. Na verdade, essa lenda urbana de forma amplamente divulgada nunca existiu. Até 2019, pelo menos. A explicação é um pouco interessante e até é um estudo antropológico de como uma lenda urbana nasce e se espalha. Pelo menos aqui na internet. Vamos lá. Se a Elene surge como desaparecida pela primeira vez no serviço da comunidade em algum tempo entre 2000 e 2002. Não sabemos exatamente o ano, mas pelo design da tela descobriram que era passada especificamente entre esses anos aí. Como a gente já viu, ela aparece no comercial junto com outras pessoas e essas são as únicas informações delas divulgadas. É isso que eu quero saber. Tipo, pô, caraca, os caras pegaram casos reais de pessoas que de fato estavam desaparecidas e colocaram a foto de uma mulher aí aleatória, tipo, que não existe. Tá ligado? Pra quê, mano? É estranho. É esquisito. O canal do YouTube que postou esse único vídeo que aparece a Selene também publicou outros dois comerciais do serviço da comunidade em que não aparece ela. Lembra que parte da história de antes fala que ela aparece todos os dias por anos? Então, não aparenta ser tão verdade assim. Sendo justo, dá pra considerar que os outros dois comerciais foram exibidos antes da Selene aparecer pela primeira vez. Mas tudo bem, vamos seguindo. Eu acabei de falar que esse é o único vídeo que aparece a Selene. O que iria também contra a aparição do rosto assustador em outras exibições do comercial. Isso porque esse rosto, na verdade, é de um retrato desenhado de um serial killer dos Estados Unidos que simplesmente foi editado meio porcamente pela criação desse vídeo e alguns começaram a divulgar como real. Outros falavam que quando crianças realmente tinham visto esse rosto junto do da Selene, sendo ou um efeito Mandela ou simplesmente inventaram os relatos de roleplay pra assustar mais gente. Descartando esse rosto, falta um outro videozinho que provaria que a Selene é algo feito artificialmente. O vídeo da Florecida Dreams. O canal da Florecida por si só é um mistério à parte. O canal posta vídeos considerados medonhos e aterrorizantes há uns 15 anos no mínimo, sendo que boa parte dos vídeos foram apagados ao longo do tempo. Do vídeo da Florecida sobre a Selene, ela diz que tenta encontrar o padrão cinético do rosto da Selene usando a constância de tal pra provar que o rosto é feito artificialmente. Nossa, que coisa horrorosa. Resultado, os rostros que melhor se adaptaram ao patrão cinético são de pessoas que não existem. Oxi. E assim, é obviamente uma piada. O vídeo é feito pra ser uma piada. O canal usa uns termos super complicados tipo constância de tal, cinética padrão e coloca umas fórmulas aleatórias de biologia, química, física que seja uma imagem de rosto por cima completamente avulsas. Mesmo que a Florecida não tenha criado pra ser uma piada e genuinamente acredite que isso seja verdade como se fosse uma teoria da conspiração. Tanto faz. Isso tudo aí não significa absolutamente nada. Só pra finalizar os vídeos inventados e falsos, agora só falta falar daqueles que surgiram no Twitter do canal 5. Sendo que um desses tweets tinha o título de Selene. Dessa vez, esses vídeos são reais. Eles realmente foram postados no perfil oficial do canal 5. Os vídeos foram sendo publicados em várias madrugadas durante quase um ano. Entre junho de 2019 até... Era tipo aqueles comercials esquisitos do Adult Stream, né? É... Esquisito pra caramba, bem aleatório. Eu acho que eles tentaram fazer alguma coisa pra chamar atenção nesse tipo aí também. É abril de 2020. Só que tem uma explicação muito simples pra eles, na verdade. Primeiro de tudo, esses vídeos estranhos obviamente fictícios já existiam por aí pela internet. Não era um conteúdo exclusivo feito pra postar no perfil. Mas pra que postar isso? Sendo que é uma conta de um canal de TV infantil juvenil. Isso foi explicado em um artigo feito pela própria pessoa por trás das redes sociais do canal 5 na época. O Victor Espinosa. E o motivo era simplesmente porque a empresa mediu o desempenho dele por meio de engajamento nas redes. Logo, em abril de 2019, quando ele entrou na empresa, ele começou a postar vídeos de animais e pessoas caindo. E quando isso não tava dando mais tão certo assim pra continuar no emprego, ele começou a postar umas coisas meio bizarras, assustadoras, como uma forma de finalizar de maneira rápida. E olha só, deu muito certo. Ele postava de madrugada, deixava lá por um tempo, as pessoas começaram a ficar cada vez mais assustadas e curiosas com o que tava acontecendo, chegando num ponto do cara até usar o nome da Selene, que já tava em alta pra engajar ainda mais. Sem se importar que ele tava usando o nome de uma desaparecida só pra criar número num perfil do Twitter. Até que deu tão, mas tão certo que o perfil foi até parar nos trending topics e o Victor foi demitido em abril de 2020, quando os superiores perceberam que aquilo já tava saindo do controle. Pô, você não tá produzindo, você vai ser mandado embora se você não colocar coisa interessante aqui que faça as pessoas virem aqui e deixar a gente no trending topic. Caraca, mas o que eu vou fazer? Ah, vou fazer coisas bizarras pra poder chamar atenção. Opa, consegui. Tá no trending topic aqui. E agora? Tá demitido. Tudo que eu desmenti até agora foi usado pra deixar a história da Selene e a conspiração do Canal 5. Vai entender. É, realmente engajou tanto que foi demitido. Pô, que droga, mano. O mais tenebrosa. Porém, nem precisava disso. O comercial do Servicio de la Comunidade já era assustador o suficiente pras crianças da época, a ponto de se tornar recorrente o assunto dessa lembrança meio bizarra do passado. Parecido com aqui do Brasil, com alguns comerciais tipo aqueles anti-droga. Tanto que até a Netflix usou esse sentimento pra fazer uma propaganda de Stranger Things em 2016, imitando o formato do comercial, só que com o sumiço do Bill. Pedimos ajuda para localizar o filho Will Byers de 12 anos de idade. Se ignora seu paradero desde o domingo 6 de novembro de 1983. Foi visto por última vez andando em bicicleta. Esse comercial já era consenso que assustava. Então, por que de todas as pessoas que apareceram lá usaram justamente a Selene como foco de criações de histórias contra ela, de montagens e tudo pra deixar o caso dela mais bizarro do que já é? Foi por causa que a Selene não tinha nenhum registro na internet do sumiço dela e nem do que aconteceu com ela depois? Definitivamente não. Porque grande parte das pessoas que foram colocadas no mesmo comercial também não dá pra encontrar informações sobre esse pessoal. Podia ser pela foto com uma qualidade, só que também tem foto com qualidade parecida no mesmo vídeo em que ela aparece. E uma ainda pior de um homem que nem tem como reconhecer nada do rosto dele ali. Meu Deus. Então, também não. Não é isso. É meio engraçado eu dizer o motivo real, mas a tal lenda começou a ser espalhada por um grupo do Facebook de, sem ironia nenhuma, cheatposting. 28 de junho de 2017, uma creepypasta sobre o serviço de La Comunidade é postado no YouTube. A história dela diz que um dia o garoto assistiu os desaparecidos e enquanto ele prestava muita atenção no programa, mesmo com medo, ele acaba sendo sequestrado. Semanas depois, esse mesmo garoto surge como desaparecido na casa de outra criança. E assim temos um acontecimento contínuo. 8 de dezembro de 2017, uma pessoa chamada Gonzalo Ernesto cita essa creepypasta em um grupo do Facebook chamado 2008 Loquendo Posting, um grupo focado em assuntos dos anos 1999 até 2013. Por causa disso, 16 horas depois, 9 de dezembro, um dos moradores do grupo retoma o tema com outro post perguntando se alguém sabe a história da Selene Delgado. Mas não foi uma pergunta com consciência que coisas anormais aconteceram com ela, mas uma dúvida genuína, já que, de acordo com ele mesmo, visto que sempre mencionam ela nos comentários daquele vídeo no YouTube, mas nunca dizem nada. Os comentários do vídeo da creepypasta estão indisponíveis atualmente, então não dá pra saber exatamente quais são esses tais comentários que ele tá falando. Porém, a gente pode se basear nos comentários do primeiro vídeo onde aparece a Selene. Existem cinco comentários que mencionam o nome dela antes de 2018, sendo que apenas dois desses se questionam o que teria acontecido com ela. Mais tarde, eu falo mais sobre esses comentários. Independente disso, ninguém que respondeu o post do Face sabia de algo sobre a Selene. Quase um ano depois, 6 de novembro de 2018, no mesmo grupo do Facebook, uma pessoa faz uma postagem sobre o serviço de La Comunidade de novo e alguém nos comentários pergunta despretensiosamente. Alguém sabe o que aconteceu com Selene Delgado? Sempre ouvi dizer que ela tinha uma história muito macabra envolvendo ela, mas nunca explicavam e uma única pessoa finalmente responde algo. Lembrando que isso é uma lenda urbana. Selene Delgado foi identificada por muita gente, mas diziam que esse não era o seu nome, que se chamava de outro nome. Depois os casos aumentaram e concluiu-se que os sequestradores pegavam mulheres com traços faciais semelhantes para que não as encontrassem. Essa é a primeira vez que vemos um dos pilares da lenda sendo contada na internet. Essa foi a faísca de tudo. Não que eu acredite que foi esse cara que criou a história, mas foi a partir daqui e principalmente do post que surgiu uns meses depois que eu vou falar agora que a coisa começou a se espalhar de verdade. 7 de maio de 2019. Uma boa parte da lenda é pesquisada, organizada e postada no grupo do 2008 Loquendo, faltando só a informação da inteligência artificial. Aqui a chama espalhando a história aumentou e nada mais podia apagar ela. 26 de maio de 2019. Um youtuber mexicano chamado Kaleon posta um vídeo sobre os comerciais estranhos da televisão mexicana. Menciona o serviço de la comunidad e quando aparece a Selene na tela coloca uma nota falando que ela está envolvida em uma lenda urbana. Um monte de gente que assistiu o vídeo quando lançou começa a se questionar nos comentários qual é essa lenda que eles nunca tinham ouvido a falar tanto no vídeo dele quanto no vídeo original onde a Selene aparece na guia. As pessoas acreditando que ela era uma pessoa real. É o poder da internet ou da mídia que na verdade passou na TV aberta isso aí. Pela primeira vez. 3 de junho de 2019. O mesmo youtuber faz uma pesquisa para tentar descobrir tudo que se sabe sobre os mistérios que rondam o nome de Selene Delgado. Sendo que uma boa parte dessa pesquisa foi de usuários do Rispacham, um fórum do mesmo estilo do 4chan só que para espando falantes. Depois disso ele posta o vídeo falando de tudo que ele supostamente descobriu sobre a garota até incluindo uma teoria de que seria uma imagem de uma garota que morreu em uma seita satânica e blá blá blá. Aqui as portas para espalhar a lenda foi aberta de vez foi colocar gasolina no fogo. O que foi dito nesse vídeo do Caleão é tudo que foi continuamente sendo contado ao longo dos anos com exceção de uma coisa. 18 de julho de 2019. Floricita Dreams posta o vídeo dizendo que o rosto da Selene tem indícios que foi gerado artificialmente algo que nunca tinha sido dito antes pelas pessoas só que o vídeo deu tão certo e viralizou tanto que foi outra coisa inserida na história. Um desenho mano, coisa horrorosa. tem todos os pontos principais da lenda versões diferentes podem ter sido faladas e criadas mas não importa tudo volta à base que esses dois vídeos falaram comentários do YouTube sobre o serviço de la comunidade foram completamente contaminados com pessoas espalhando que isso é verdade e não como uma piada a história saiu do México e da América Latina chegou aos gringos do nicho de terror de outras línguas e a partir daí nada pararia. Selene Delgado Lopes não era mais uma pessoa desaparecida era uma lenda. Coisa horrorosa essa imagem aí não dá até medo não sei que é meme mas cruzes coisa horrorosa extras ih rapaz vamos lá apesar desse comentário do dia 6 de novembro de 2017 foi realmente o primeiro sinal que a gente tem conhecimento de onde surgiu o mistério em volta da Selene eu não acho que tenha surgido daí e que esse cara criou a lenda na verdade do jeito que ele disse ele realmente parece ter escutado de outro lugar só não conseguiram descobrir de onde onde surgiu isso assim como eu disse no início nada sobre a Selene surge no Google antes de começarem esses mitos em volta do nome da garota lá por 2018 nenhum blog nada se fosse uma lenda famosa desde o surgimento da internet até 2018 alguém já teria falado sobre a lenda em algum lugar que apareceria nos resultados do Google assim como logo depois do Calião postar o vídeo dele surgiu um blog falando sobre a lenda poucos dias depois mas não nada aparece antes desses tempos a única coisa próxima disso foi alguns comentários que eu mencionei antes no vídeo onde aparece a Selene pela primeira vez tem 5 comentários antes dos mitos em volta dela surgirem o primeiro deles é do dia 6 de agosto de 2015 e fala a data de nascimento dela em nenhum momento do comercial menciona quando ela nasceu então essa seria uma informação nova que na realidade nem tem como confirmar a veracidade disso mas esse mesmo cara também coloca a data de nascimento de outras pessoas que apareceram no vídeo que também não dá pra confirmar se isso é real então não é algo estranho envolvendo especificamente a Selene o segundo comentário é só o nome dela inteiro e nada demais o terceiro comentário já é mais suspeito perguntando o que será que aconteceu com Selene Delgado duas pessoas foram atrás de questionar pra esse cara em 2016 do porquê ele tá perguntando da Selene especificamente e de mais ninguém que aparece no vídeo mas ele no fim não diz o motivo fica contornando a pergunta tornando a conversa uma interação bem estranha na verdade vocês podem pausar e ler a conversa se quiserem o quarto comentário é o outro que dá a pista que tinha algo em relação ao nome dela há tempos o comentário é o seguinte sobre Selene Delgado Lopes isso não é de Deus lembro-me de ouvir o nome dela no serviço da comunidade e anos depois descubro sua história de novo perguntaram pro cara que fez o comentário na época sobre qual seria a história por trás mas ele nunca veio responder e o quinto e último comentário é só citando o tempo em que a Selene aparece na tela falando que o rosto dela dava medo nada de interessante pra gente pra terem uma base se isso era normal de falarem das pessoas que apareceram no vídeo antes de 2018 também as pessoas citaram o nome do rosto irreconhecível 17 vezes nos comentários outras pessoas também foram citadas mas não foram nem perto de 5 vezes e nem tem nada de relevante nenhum dos comentários citando alguma suposta história de outras pessoas além dos outros dois da Selene que eu falei é por isso que eu acredito que algo relacionado a Selene surgiu antes de ser amplamente divulgado antes até de 2016 talvez surgiu em um grupo bem pequeno nichado e privado assim como o Loquendo mas os participantes nunca falaram que começou ali talvez era uma lenda urbana conhecida por poucos no México e coincidentemente ninguém nunca fez sequer um blog ou creepypasta mencionando essa história assustadora da garota na internet nada no fim isso é tudo que a gente sabe até hoje só pra terminar de cobrir tudo que envolve esse caso em 2020 surgiu um perfil no facebook com o nome da Selene e um monte de gente começou a falar que podia ser ela até começando uma história que era um perfil fantasma porque todo mundo tava com esse perfil adicionado com um amigo porque não dava pra enviar convite de amizade e dava direto pra enviar mensagem de cara e tanto faz dá até preguiça de explicar isso na verdade era só porque o perfil não permitia enviar convite mesmo mas o mais curioso de mencionar essa conta nem é isso a princípio você pensa que pegaram o perfil de uma senhora em aleatório no facebook e começaram a infernizar ela até porque tem vídeos com milhões de visualizações falando disso e com certeza iriam mandar milhares de mensagens perguntando se era realmente a garota que desapareceu o engraçado é que o link do perfil lá no facebook tem o nome de Luiz Atilano que assim suponho eu que não seja nada parecido com Selene Delgado Lopes mas eu posso estar errado obviamente além disso as fotos que tem no perfil todas foram postadas em questão de minutos entre elas atualmente tem duas fotos só que até um tempo atrás tinha cinco poderia não ter nada de tão errado nisso se só se horas depois de terem postado essas fotos em questão de minutos não tivesse já surgido um post no facebook de uma página de meme já criando conteúdo em cima do perfil e criando as tais teorias que surgiram depois bastante coincidência não tinha ninguém falando disso quando as fotos foram adicionadas até eles falarem até como se tivessem criado o perfil só para viralizar é isso espero que tenham gostado do vídeo uma boa parte da pesquisa eu tirei do meu querido Satanel do Fabrica de Nubes que fez um vídeo também sobre o tema anos atrás o canal dele é ótimo para quem se interessa em casos sendo desmitificados e o recomendo demais também como é ainda mais difícil achar informações de uma língua que eu não conheço eu acabei achando o vídeo bem desconhecido em espanhol que conta boa parte da história em volta da Selene na visão de alguém que estava inserido no grupo dos 2008 locumendo post e outras coisas que ajudaram muito para eu juntar todas as informações que eu precisava para fazer esse vídeo eu só consegui tirar todo esse tempo para procurar as informações relevantes graças a vocês que estão sempre acompanhando todo mundo sabe que não é viável postar tão pouco no YouTube então considerem me apoiar no Apoia.se que eu estou com uma nova meta esse ano se bater 50 pessoas apoiando mensalmente eu vou poder pagar editor para os vídeos longos mais simples iguais a esse enquanto eu foco nos vídeos mais bem produzidos e nesse caso hoje em dia o que eu tanto quero fazer eu estou falando faz tempo que eu ia fazer é o vídeo de Monument Mythos então ajuda a bater essa meta que vai ser uma maluquice esse vídeo mas não dá para eu abandonar tudo e só focar por 4 meses nesse vídeo sem postar mais nada lá no Apoia.se tem várias recompensas tem vídeo entregue antecipado acesso exclusivo ao Discord do canal nome nos créditos e várias outras uma delas é falar o seu nome no fim do vídeo inclusive muito obrigado Gabriel Negreiros e Eduardo Pelati pelo apoio espero que eu tenha falado o nome certo e isso ajuda demais de verdade até a próxima tchau valeu tchau Antune é mano mais uma vez a mídia fazendo seu papel é cara que caso isso aí bicho que caso estranho eu te conto os caras conseguiram fazer uma uma história em cima de uma pessoa que não existe tá ligado e por causa disso conseguiu fazer outras pessoas criarem conteúdo com isso daí eu sinceramente não sabia do caso dessa mulher que não existe mas é bizarro tá ligado mas é sei lá mano é muito esquisito os caras botaram uma parada uma pessoa que não existe junto com pessoas que existem que de fato estão ali né desaparecidas nessa situação aí sei lá com a desculpa de que ah essa daqui é porque ela tá aqui é porque ela tem um rosto muito familiar muito parecida tal não sei o que então né não sei se eles pensaram que tipo fazendo isso ia ajudar a encontrar mulheres com o perfil dela mas é bizarro tá ligado é esquisito demais enfim esse foi o vídeo espero que tenham curtido tchau tchau tchau